Fala espelhos, beleza? Hoje aqui nesse vídeo eu vou fazer um teste do GeForce Now no CSGO para ver como se comporta a minha internet de 15 MB. São 15 MB de upload e 15 MB de download. Já estou fazendo o teste aqui, lembrando que esse vídeo é que eu estou narrando por cima do teste para ficar mais dinâmico e mais explicativo. O ping, nem posso reclamar, são 2 MS de ping da minha internet. Agora o GeForce Now já tem aquele ping um pouco mais alto. Mas mesmo assim, vocês vão ver que o teste valeu a pena e eu consegui me divertir muito no CSGO. Nas configurações aqui eu deixei em 1280 x 720p que é recomendado para a minha internet. Taxa de 4,60 fps, não tem mais do que isso. V5 desativado e a taxa de bits eu deixei no automático, mas tem como você se personalizar até 50 MB da sua internet. Só que ele pesa mais e eu deixei no automático para ver o que ela decidir melhor para o meu jogo. Então estou baixando, baixando entre aspas, porque eu não baixo o jogo. Ele simula como se estivesse baixando. Para medir os FPS eu usei o Fraps, porque o MC Afterburner não funciona nesse tipo de aplicativo, infelizmente, porque é uma transmissão e não está rodando nativamente no PC. Nas configurações do CSGO, simplesmente eu deixei do jeito que o jogo abriu. As evoluções em 720p também. E a maioria da qualidade aqui foi auto barra ultra. Algumas coisas baixas. Não faz diferença se eu deixar tudo domino, porque não é do meu PC que está sendo rodado. Então é a internet que vai impactar aqui. O modo eu coloquei mata-mata no mapa Dust, que é um mapa mais apertado e mais aglomerado de pessoas. Já quando abri a partida, deu uma pequena oscilada da internet, mas depois se normalizou e eu consegui rodar muito bem o CSGO. Qualidade. Não tenho que reclamar. Vocês estão vendo aí que não tem nenhum quadriculado. Em certos momentos deu uma pequena travada, como se a transmissão tivesse não caído, mas deu aquela distorcida imagem, mas voltou normal, porque eu estou usando uma internet baixa para o serviço e também estou usando um ping lá dos Estados Unidos. Então o servidor é lá e isso impacta bastante. E tem também o fator do jogo ser online, vai ocupar também a banda na internet. Enfim, mas a qualidade mesmo assim ficou boa, consegui rodar muito bem. Os FPS sempre ficou cravados, 60 e não tenho que reclamar. Essa parte eu resolvi filmar a tela do PC para ver qual é o delay e o tempo de resposta. Então vocês estão vendo aí que eu mexo o modo para todo o contelado, dou uns tirinhos também para ver como que se comporta. Aí dá para perceber que tem um certo delay sim, mas dentro do jogo eu não senti esse delay, tá? Principalmente em jogos offline, é a mesma coisa se estivesse rodando no seu PC nativamente. Mas aí você percebeu que tem um certo delay, não chega a ser um delay muito grande, tá? É coisa em milissegundos mesmo, que não vai atrapalhar em nada. Talvez atrapalhe para quem quer fazer um jogo competitivo como o CSGO, né? Já que precisa de alta taxa de quadros e como o delay tem que ser muito baixo para não interferir na jogatina. Mas para você que é o casual, eu consegui me divertir muito bem. Eu sou ruim mesmo no CSGO, eu tenho o que falar. Mas em questões aí de fluidez, foi muito bom, tá? Não tenho do que reclamar. A qualidade também não. Mas para mim ter uma qualidade melhor, uma fluidez também melhor, eu preciso de uma internet melhor também, né? Então, o recomendado para esse tipo de serviço, a GeForce, a NVIDIA, pede no mínimo 50 MB. Mas por enquanto é inviável, né? Então, mas eu estou conseguindo me divertir aí com 15 MB em vários games e com ótima qualidade. Então, esse teste foi realmente para ver o que era capaz desse serviço fazer com uma internet de 15 MB. Não tendo o que reclamar, cara. Mesmo o servidor sendo lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda não chegou, mas vai chegar. A questão é o seguinte, dá para se divertir, mas dá muito, cara. Você tem aí uma hora por sessão, você só fecha a sessão e inicia de volta o jogo aí. Se você quiser fazer um plano pago, você não tem limite de espera, né? Que no free você tem que esperar a sua vez, você tem uma fila para esperar. E no pago, você simplesmente joga aí à vontade por seis horas mais ou menos. E é um serviço que vai dar sim em futuros, principalmente aqui no Brasil, mas depende da nossa empresa de telecomunicações fechar a parceria com a NVIDIA. Depender dela, ela quer. Mas falta aqui nossos carinhas querer também. No mais, eu aprovo o teste. 15 MB deu conta sim. Precisa uma ideia de melhor? Precisa. Porque é um serviço de distribuído. Quanto mais internet, mais qualidade. Mas dá para se divertir num competitivo aí, brincandinho. Jogos a final muito bem. Qualidade não tem o que reclamar. Fluidense também não. Tá aprovado? Tá. Em torno aí de uns 80 a 90% eu aprovo esse teste em 15 MB de internet fibra. Beleza? Se você quiser mais testes, é só deixar nos comentários, deixar aqui like, se inscrever no canal e ativar o sino para todas as notificações. Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Valeu e fui!